Se você conseguir deixar o like em 3 segundos E comentar a palavra Shazam Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3 Em 2 Em 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Ah, eu tenho direito, eu sou filho dele Deixa eu comer um pedacinho só De Superman Mas tem que esperar ele chegar primeiro Só um dedinho Não, é o combinado, lembra? Só um dedinho Não, nada de só um dedinho Gente, que missão secreta É uma missão super secreta Que missão secreta que a gente vai fazer É o aniversário do meu pai de 30 anos Não é uma missão secreta Ah, oi Billy, papai Billy, tudo bom? Billy, vem aqui rapidinho Eu vim desesperado pra cá Parabéns pra você Muita data Querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos pro Billy Vai, derameis, Billy Bye bye Quem colocou 5 velas de 50 anos que eu tô fazendo só 30 Quer que eu assopro, Billy? Não, 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 não é o Superman Tá bom, tá bom Seu sopra é o sopro gelado Meu pai assopra Muitas Tá, vai, Billy 50 anos, né? 50, lógico Na verdade, uma velhinha Ele foi pra missão secreta Mas tá, tá, vai lá Vai, vai sopra O Batman me ensinou ele certinho a desaparecer, né? Sempre se dando certo Vai, sopra E faz o desejo Fez o desejo? Fiz E cadê o pedaço do bolo pra mim? Não, eu come tudo Não, pegou tudo pra ti Ué, o bolo é meu, eu como tudo Eu falei que era só uma dedada Pra colocar em um bolo, tu não me deixou Ah, não, não se preocupa O Superman compra outro, né Superman? Não compro Ah, não compro Eu não recebi meu salário ainda O Batman compra, né Batman? Ah, o Batman compra, com certeza É só o Batman, sempre só o Batman Compra panificadora pra nós, né Batman? Ah, se bem que o Aquaman também é bastante E tem bastante dinheiro, né? Ah, não vou comprar É verdade, o Aquaman já podia comprar, né? Ah, não tenho dinheiro Tem ouro E agora, pode comprar? Não Ouro de Atlantis Só tem ouro que tá no fundo do mar E agora, vai comprar? Não E agora? Já comprou? Hum... Só se vocês limparem o mar junto comigo Não dá, não dá Não dá, é muita coisa É muito mar Ah, não se preocupa Eu compro, filho Tá, papai Já pode usar só a roupa, né? Você entrou aqui só de Billy Batson De papai Como é que ele fez isso sembrar o Shazam? Falando nisso, papai Você gostou da fantasia que a mamãe preparou pra mim? É uma junção de Shazam com o Kriptoniano Pera, mas você tem os poderes dos dois, então? Ah, eu tenho, né? Ó, aqui, ó Consegue virar sembrar o Shazam agora? Ah, porque quando você fica mais velho, você consegue Ah, controle de poder Interessante Ó, ó Tipo, quer ver? Quer ver? Ó, ó Olha aí cima o armadilho do Batman Deixa eu ver Ei! Não! Não destrói Batman, ninguém viu nada Cuidado, filho! Como você ousa? Ah, relaxa, Batman É só uma brincadeira, meu Filho, foge Será que o Robin já chega? Ai, onde é que ele foi, será? Foge, filho, foge, foge Foi ver os Titãs, Zé? Provavelmente Será que o Robin foi ver os Titãs? Eu acho que sim Nossa, papai E ele não consegue mais voltar, será? Ele não consegue mais voltar, rapaz Que pena, né? Que pena Tá Ah Por que tacou raíme, hein? Porque eu não gosto de surpresas Ah, é raio laser? Ah, não Ah, é raio laser Hum, legal Vou pegar pipoca Briga de Shazam, Zé Tá É, bom Já que hoje é seu aniversário O que você gostaria de fazer, papai? Hum Deixa eu ver Eu quero ir no cinema Aham No parque de diversão No parque de diversão Não, tô só Não, eu quero Não dá ideia Tá bom Tá, eu quero ir no cinema Cinema Quero que o meu filho não me dê trabalho por um dia Eu, eu dou trabalho Tô anotando aqui Pra caramba Eu? Vai Aham Mas eu, eu, eu também quero que o super meio cujo do meu filho por 24 horas Tá bom, tô anotando aqui Eu quero Não, ué Eu não dê trabalho Não Ah, porque Última vez que eu cheguei em casa Você tava soltando o raio dentro de casa Super força Não sou babá Super força, é Super força Força de Hércules, né Lembra que a gente tem todas as siglas de força de poder, né? Tô pousando Tô pousando Tô pousando Deixa eu ver se eu acerto, pera Errei 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 Errou de novo, meu Deus Errei, deixa eu ver se eu acerto Errei, você desalhou mal H de Hércules A de A Aqui É Aquiles? Acho que é Aquiles Z de Zeus A de Arquemis E M de E aquele lá, né? De maior, né? É, tá É o mais forte É o mais forte M de muito bem É o de muito forte Isso Tá Tudo bem É... A gente podia fazer o seguinte A gente podia criar uma missão, então, hoje Missão? Mas e o meu cinema? Ah, é verdade Eu podia resolver a missão pra você, então Ah, legal O que? O Superman cuida de você Ah, eu cuido Eu cuido Cuida? Raio Ah Briga de Superman Errei Briga de Superman e Shazam Não Não Superman e Shazam Vem Não Vem Nossa Nossa, eu ouvi falar que eles estão falando mal bem do Shazam e do Superman e mal Então é Que mal Ou ao contrário Não, acho que eles estão falando bem, muito bem do Shazam e mal do Superman Oh, que legal É o que? Ela vai pro Superman, bravo Não fala mal É, só porque eu sou mágico, eu sou o Billy Bay e eu ganho do Superman Oh Pega Não Não vai bater Não E você tem E falando isso, tem mal Tem mal estilo Shazam, né Verão que eles não estão aqui hoje Hum A família Shazam? É A família Shazam é muito poderosa, né filho? É verdade Ele sonhou vocês assim, ó, intangível? Uhum Mas sorte que eu também sou kryptoniano, então eu sou kryptoniano com poderes e Shazam Quê? É, você é meio fora da curva, né filho? Como assim fora da curva? Você tem poderes dois, poderes incríveis Pois é, cadê a Super Ghewan? Ela não veio? É, a super, a mamãe Supergirl tá resolvendo alguma coisa com o senhor Luthor Luthor? Falou esse nome, não gosto dele, não gosto Bom, parece que ele ficou bravo que chamaram ele de Kayeka E aí ele tá destruindo todas as lojas de cabelo do mundo Ah, eu pensei que ele tava comprando terrenos por aí Ele criou um satélite onde ele tá me dando cada loja de cabelo e cabelo de peruca E tá soltando lença aí, tipo Tchum, 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 tchum Ah, o Superman, se ele for te derrotar, eu te ajudo Ah, me ajuda Me derrotar? Eu derrotar o Superman Ah, tá Mas o Superman nunca foi mal Você que pensa Batman, não fala assim, Batman Ah, eu sei que você é sempre do bem Claro que eu sei, claro Em algumas ocasiões, né, Batman? Claro, claro Todas as ocasiões eu sou do bem Algumas Longe de mim Se eu, se eu, se eu desconfiasse disso O dia que eu desconfiar disso Eu ficarei sem minha capa Ah, ficará, é? Cadê a capa? Cadê a capa, Batman? Ah, botei pra lavar Desconfiou Não Meu melhor amigo desconfiou de mim É, claro O dia que eu desconfiar, eu tenho barba Claro que Cadê o Marciano? Ah, tá invisível, eu acho Acho que ele tá aqui Pera, o Marciano não respeita a parede, Zé? Não Por que que o Marciano daqui? Hã? Por quê? Não, mas isso aí é só a roupa dele, não é? É a armadura dele Ah, beleza A roupa dele é a rosto dele Por quê? Ele tá invisível e tá Não, ele tá aqui dentro Tá aqui, ó Ele tá aqui dentro O que você tá fazendo aí dentro? Jax A Jax, você tá fazendo aí dentro Alô Alô Terra para a Marte Eu estou fingindo que não exista aqui dentro Deixa eu... Ah, entendi essa referência Olha Você tá invisível? Ou invisível? Pode ser daí pra gente resolver coisas do Lex Luthor? Não, não existo É, no dia do aniversário do Billy nós queremos resolver problemas com o Lex Luthor É Tá, o Aquaman Você pode resolver um problema comigo do Lex Luthor? Não, eu tô ocupado Ele quer tirar o cabelo de todo mundo? Tô ocupado Ele quer... Ele quer... Ah, é? Tô ocupado Ele vai fazer uma super varinha de pescar e pescar todos os peixes do mundo Ah, então eu vou E ele falou que vai jogar todos os cabelos no mar Ah, Toco Quer ver o cabelo no mar? Quer ver o cabelo no mar? Vamos, eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Vou, 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 vou Não tô vendo aí Ele falou que vai subir todos os pepinos do mar por rosquinhas do mar Ah, não, vamos, vamos, vamos Tô indo Tô indo Ah, eu vou Ah, eu vou Você vai mesmo? Ah, vai, né Tô vendo aí A qualquer momento você vai, né? Vai na frente Vai na frente que a gente se encontra lá no mar? Espera no carro, né? É, me espera lá que eu vou ir nadando Nadando Eu vou Eu vou junto com vocês Pra vigiar o Clark, quer dizer, ir na missão Tá quase indo, né, Batman? Eu vou pra vigiar o Superman, quer dizer, pra ir na missão Uhum É, sei É o Batman, né? Longe de mim O dia que eu tiver sem capa aí, eu tô desconfiando Cadê a capa? Ah, não sei Não tá com capa, é O dia que eu tiver sem capa Eu concordo com o Batman O quê? Concordo, é Pera, você acha mesmo que o Clark é um perigo? Não, é porque eu sou mais forte que ele Se ele for um perigo, eu derroto ele Ah, ele é mais forte que ele Então, pera Se ele acha que o Clark é um perigo, que ele é um clintoniano Longe de mim, eu vou achar que você é perigoso O dia que eu tiver sem O dia que eu tiver sem capa aí, eu tô desconfiando Eu vou achar isso Chazan, tu sabe quem é mais forte que eu, Chazan? É que magia me derrota Ah, mas eu sou mais forte Ah, mas eu derroto super bem Não Levanta o planeta nas costas, então Quero ver Ah, pelo menos o Batman não desconfiou de mim, né, Batman? O dia que eu tiver sem capa Hoje o Batman tá muito piadista hoje, sabia? Tá tudo muito risado, eu acho É É verdade Você vai ver, eu vou lá também tirar a capa do Robin também Só de raiva Vamos lá, vamos E vamos enfrentar também o Lex Luthor Ah, eu vou junto Espera por mim TARARA 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 Tchêêêê!